E aí pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, bem-vindos ao canal. Vamos para mais um vídeo. Vamos tomar aquele chocolate quentinho, né? E eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Deixa o like, se inscreve aí, certo? Compartilha o vídeo e comenta aí também. Agora a gente fica quentinho, né? Então vamos lá. Bom, seguinte, esse vídeo aqui é para quem gosta de anime, né? Mangá, anime. Como eu já desenhei a Nankin há muito tempo, não tenho vários desenhos da Nankin, eu gosto muito da linha japonesa, né? Tem uns aqui bem antigos. Ah, tem uns bem antigão, né? Esse aqui eu transformei em NFT já. Tá bem frio, galera. Tá marcando 15 gramas, mas tá meio frio. Aqui é sempre uns 3, 5 graus a menos. E, bom, tem vários, né? Esse aqui é bem maneiro, é Nankin. É todo Nankin aqui. E é o seguinte, como eu curto, sempre curti, né? Dragon Ball, Dragon Ball tá ali atrás. Sempre gostei, sempre vou gostar. E nunca vou deixar de assistir também. Eu acho que se você gosta de alguma coisa, você gosta e pronto, acabou, né? Gosta ou não se discute. E eu gosto bastante de anime, mangá também, né? Já li várias histórias. E aí eu fui fazer umas vendas ali, né? Dos smartwatches. E acabei que tem uma livraria. Livraria não, uma revista, né? Revistaria, tá? Uma banquinha na rodoviária. E eu vi alguns exemplares, gostei bastante de tudo, né? Tinha uma aqui que eu nunca vi. É a Gear. Vou mostrar pra vocês. Achei bacana, acabei comprando e vou fazer um unboxing aqui com vocês. Esse daqui é esse aqui, ó, do Demon Slayer, né? Que eu assisti já. Vou tampar aqui. Achei bem bacana a capa, né? O desenho em si, né? Os artistas são muito... Eu tava vendo que tava tendo uma briga lá, porque vai lançar o... Eu não sei se lançou já o filme, né? E os artistas lá ganharam bem pouco. Tipo, os caras arrecadaram não sei quantos milhões de dólares e pagaram muito pouco pros artistas, entendeu? E... É fogo, né? É complicado. Olha a capa disso aqui, ó. Isso daqui é a edição número 1. Tá? É a número 1, ela. Então, na verdade, eu vou guardar isso aqui, tá? Eu tenho o livro do Pequeno Príncipe. Essa aqui eu vou guardar. Que é um anime que eu gostei muito. Ele fala... É... Não sei se eu tô errado. Se eu tiver errado, me corrijam. Depois, quem assistiu o Demon Slayer. É... Foi um cliente que passou aqui e me indicou pra mim ver o mangata. O anime. E... O que que aconteceu? Pelo que eu entendi, ele sofreu... É... No começo, né? Do anime. É... Tem uns demônios, né? Que aí foram e... Pegaram a irmã dele e morderam a irmã dele lá. Tipo, como se fosse um zumbi. Infectaram ela, né? E ela usa... Tipo, uma madeirinha assim, né? Um bambu na boca. Inclusive... Eu não sei se ela tá aqui. Não tá. Mas eu acho que a irmã dele é uma dessas duas aqui, ó. Ou é as duas. Tá? Ela usa um bambuzinho assim. Por quê? Porque... Se eu não me engano também, tá? É que eu vi assim, muito... Muito rápido. Eu tenho que assistir de novo algumas partes e tal. É... É... Ela fica com o bambu porque... É pra... O demônio não acabar consumindo ela por inteiro, né? Enfim. Se eu não me engano é isso. Eu não tenho 100% de certeza. Gostei muito do anime. É que assim, eu tenho tanta coisa pra fazer. Mexer, né? É... Tô aqui com o projeto aqui, né? Engatilhado também. E... Às vezes a gente fica meio... Meio com a cabeça voando, tá? Mas pelo que eu entendi é isso, né? Aí ele... É... Tem... Tem... Alguns... Alguns outros amigos, né? Que ele vai fazendo durante o... A... A saga dele aí, né? A trajetória dele. Ele é chamado pra combater os demônios, né? Ele ganha uma espada. Essa espada tem grandes poderes, né? Que consegue... Fazer uma... É... Tem uma magia da água, entendeu? E... Olha, é só vocês assistindo mesmo pra... Pra ver o quanto é legal isso aqui. Dei bastante risada também. Tem esse personagem aqui, ó. Eu não sei falar os nomes dele. Não adianta. Eu não prestei atenção assim pra saber os nomes todinho. Mas eu gostei bastante. Assisti tudo. Na Netflix, tá? É... Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu não... Pra mim gostar de alguma coisa. Eu não preciso guardar nome. Decorar texto, tá? É... Então, eu acho que quando você gosta de uma coisa, você vai lá e faz, né? Gosta, compra... Sei lá. Eu achei interessante. A capa, né? O jeito que foi feito. A pintura, né? Atrás. Entendeu? Então, eu achei legal. Comprei por causa disso aqui. Então, vamos ver aqui, né? Tem algumas coisas que vem aqui dentro. Vamos ver o que que é. Ah, isso aqui é tudo diferenciado. Isso aqui eu vou guardar, né? Na verdade, tá? É... Na verdade, isso aqui vale muito dinheiro, né? É sério. Como é número um, né? Pode ser que muita gente não compre essa daqui. Essa versão. E pode valorizar bastante depois, né? Vou guardar durante uns 10, 20 anos. Aí, vamos ver. Daqui a 10 anos eu volto. Tá? Vamos ver se eu consigo. Daqui... Nossa, 2022, 2032. Eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo. Demon Slayer. Vamos ver. Se ele vai estar inteiro. Como é que ele vai estar. Ó, Demon Slayer. Flor da felicidade. Tanjiro Kamado, que é o personagem principal. Nezuko Kamado, que é a irmã dele. Ó, esses dois aqui, ó. Ele é o primeiro, né? Ela aqui, ó. Ela fica com o bambuzinho na boca, tal. Meu, esse personagem aqui é muito legal, esses dois. O Zanetsu, a Gatsuma, que é o loirinho aqui. O alemãozinho, né? O cabelo parece o do Goku aí. Mais ou menos, né? O Goku é pra cima, ele é pra baixo. E o Inozuki Oshibira. Eu não sei falar direito. É muito difícil. Ó, ele aqui, ó. Ó, legal. Parece criança, né? Quando eu vejo isso aqui. Mas eu gosto, eu acho maneiro isso. Mas eu gosto, eu acho legal. Então, é... É um item colecionável. Pra mim, né? Pra mim. Tem pessoas que gastam com droga, com bebida, cerveja, cachaça, não sei o quê. Eu prefiro comprar outras coisas. Tá? Aqui vem uma... Um cartão, ó. Ó, um cartão. Flor da Felicidade. Bem legal o cartão. Não vou mandar pra ninguém, vou guardar. E tem um... Olha que legal isso aqui, ó. É um... Um flyer, né? Que é doceável, ó. Olha que da hora isso aqui, né? Olha o desenho, que top. Os caras desenham muito, né? Pode falar. Olha que bacana, né? Demon Slayer. Passador do Demon. Flor da Felicidade. Bem legal. Ó, ali atrás aqui tem o Tanjiro. O personagem principal, né? O Inozuki, o Zenitsu e o Anezuko. Que é a irmãzinha dele. Ficou bem legal isso aqui. Ficou meio shibi, né? Pra quem conhece, né? O desenho shibi é cabeça grande, é... Corpo pequenininho. Shibi arte. Shibi arte. Bem legal guardar isso aqui. É... A gente tem que dar muito valor, né? Pra as coisas, né? Então, é... Não foi uma coisa que caiu do céu, né? Eu fui lá e comprei. Então, tem que guardar com carinho, né? É... A gente tem que saber valorizar nossas coisas. E aqui, né? Aí vamos abrir pra ver se tem mais alguma coisa ou não. Olá, aqui é Gattuji. Escreveram livro... Escreveram livro da história. Fiquei muito feliz porque os personagens da obra estavam muito vívidos no livro. Nos interludes do Tanjiro. No seu grupo e na escola Kimetson. Da qual não pude falar muito pessoalmente. Agradeço de coração a Aya e a Gima. Por ter usado o seu tempo transformando os personagens em texto. Divirtam-se com o livro. Tá aqui, ó. Óculos até saiu voando. Jacarezinho, né? Bem legal a introdução. Aí... É... Vai pensando que é colorido, né? Preto e branco. Tá? Aya e a Gima. No instante que li o primeiro capítulo de Kimetsu. Que é o... O Demon Slayer, né? Primeiro... É... É... Estremeci de tão interessante que foi. É... Ficou muito feliz por poder escrever o livro, né? De uma obra dessa. A Gattuji. E a todos os outros. Muito obrigado. Vou me esforçar muito. Avançando com tudo. Feito. Feito um javali. Ah, tá. O javali é o personagem. A cola tá bem boa ali também. Fiquei pra olhar isso aí. Olha lá. A Itangiro Camado. Um garoto bondoso que busca salvar a irmã e se vingar pela família. É que os demônios mataram a família dele, mas a irmã dele sobreviveu. E... Isso aqui é importante também, ó. Consegue sentir o cheiro de pontos vitais de Onis e inimigos. Onis é os demônios, né? Se eu não me engano é isso. Se eu tô errando, se eu estiver errado. Aí Nezuko, que é a irmã dele. Irmã mais nova de Itangiro. Foi atacada por Oni e acaba se tornando um deles. Ah, aí, ó. Tá vendo? Ó. Porém, diferentemente de outros Onis, né? Onis é o que eles chamam lá dos demônios. Aqueles demônios, ó. Age como se proteger Itangiro. Um humano. Aí vou falar dos principais, tá? Que tem muito aqui. O Zenenso, né? Aquele de cabelinho amarelo lá. Formado com o Tanjiro, né? Geralmente é medroso. Porém, libera seu verdadeiro poder ao dormir. Ele... Quando ele vai lutar, aí ele fica com tanto medo, tanto medo que ele dorme. Aí... Aí quando os monstros vão atacar ele, ele se liberta e tal. Meu, ele dá um golpe só nos bichos. Aí ele consegue matar. Aí o Inozuki, né? Que tem uma cabeça de javali aqui. É uma máscara, tá? Formado com o Tanjiro, veste uma pele de javali. É muito inclinado a brigar. Ele briga mesmo. Briga todo mundo. Aí tem a Shinobu, a Oi, a Kanoa. Não sei falar muito em japonês, então estou falando tudo errado. Aí capítulo 1, Flor da Felicidade. Capítulo 2, em prol de quem? Aí capítulo 3, registro da ocorrência com clarividências. Capítulo 4, ao Aoi e Kanoa, Kanaô. Kanaô. Puta mãe, eu sou péssimo. Capítulo 4, 5. Colegial e Ginasial. Os Contos da Escola Kimetson. Pós-Fácil, 119. Um folisdode negro de beleza solene, provavelmente ficaria muito. Aí já começa a história. Tá? É a história. Eu não vou ler, porque vou ficar aqui lendo o vídeo inteiro, mas é só para vocês verem. Tem algumas ilustrações, alguns desenhos, na verdade. Não é uma ilustração, é só desenho. Olha que top. Show, né? Desenho top demais. Eu fiz ele na tela, né? Pintura em tela. Ah, ele fica apaixonado pela irmã do Tandiro. Não sei se é Tandiro ou Tandiro. Tandiro, não sei. Fala assim, Tandiro. Deve falar errado, né? Então é isso aí, né? Bem legal. Vou mostrar um outro aqui que eu peguei também, achei bacana. Como eu gosto muito de arte japonesa, não teve jeito. Acabei comprando ali. Estava baratinho. Enfim, é isso aí. É uma história contada em texto, né? Não é uma história com ilustração. Só tem uns três desenhos ali. Aí no final aqui, ó. Aí fala assim, Em um vilarejo pelo qual passou o Tandiro, viu? A figura bela de uma noiva com uma idade semelhante à da Inezuco. Desejando a felicidade da irmã. Ele foi sozinho à procura de uma flor mítica que possui uma lenda. Porém, além disso da história, há histórias, né? Além disso, há histórias, diz Inezuco. Inozuki e de outros, é do Kizatsu Tai. Puta merda, eu quase enrolei a língua. As quais não foram contadas da história principal. E é um conto de tão adorado em spin-off. A escola aqui em Médicos. Porque assim, sempre quando o pessoal passa no anime, pras telas, né? Sempre muda alguma coisa. Então, pelo que ele tá falando, eu tenho uma história legal. Vou ler. Hoje eu vou começar a já ler. Eu acho que dois dias eu leio isso aqui, rapidinho. Beleza? Ó, antes de eu continuar, se inscreve no canal. Ative o sininho. Dá o like. Compartilha. E se você gosta de anime, mangá, me dê referências aí também, tá? Que eu gosto. Eu gosto de fazer concept art. Às vezes eu pego algumas referências de mangá também. É importante pra mim, né? Pro meu crescimento também de artista. E é bom, né? É bom assistir coisa boa. Absorver coisas boas, tá? Então, continuando aqui. O outro é o Air Gear. Nunca tinha visto. Ó. Tava baratinho. Acho que o cara vendeu por sete reais pra mim. Um negócio assim. Ó, vamos abrir aqui. Acho que de trinta e cinco foi pra sete reais. Uma coisa assim. Tá me matando e com estilete aqui. Não pode rasgar, né? Você sabe que tem gente que coleciona, né? Comprar um ou dois, guarda um e fica com o Lennon, guarda o outro e depois pra vender. Deixa passar três, quatro, cinco anos, hein? Aquele exemplar. Nossa, que louco isso aqui, cara. Epa, olha os desenhos dos caras, velho. Olha isso aqui, ó. Bala, né? Bom pra caramba. Air Gear eu tinha visto ali na internet, né? Depois eu vou pesquisar direito. Não conheço. Nunca tinha ouvido falar. Deve ser muito bom também. Tipo o Yu Yu Hakusho, né? O... Esse personagem aqui. Esse aqui é de baixo. É a Gear. Depois eu vou ver direitinho. Olha o outro aqui mostrando o dedo do Yu Yu. Deve ser louco isso aqui. Deve ser pesado. Olha o começo, né? Aqui do livro. Tá querendo começar a ler pelo final, né? Não vacila. Esse é o lado errado. Aí tu pega, né? Que nem o cara falou ali, ó. Lê pela esquerda pra direita. Do final da gente pro começo deles, ó. Aí é o começo. Aí começa aqui, ó. Beleza? É a Gear número 37. Esse aqui. Old Great. Tradução. Em Cabreiro. Letras. Índice. Esta é uma obra de ficção. Os nomes dos personagens, organizações e casos ocorridos não possuem nenhuma relação com a realidade. Então, esse daqui é concept art total, né? Da hora. E a prática da moleculidade esportiva retratada, neste mangá, é desaconselhável. O aluno. Eu não sei nem o que eles fazem. No próximo segundo. Eu vou dar a minha vida. Imagina você colorir isso aqui, né? Colocar no computador e colorei. Nossa, fica top. Então, honra. Já passou um segundo e você apostou sua vida nele. É, eu vou ver direitinho na internet pra ver o que que se trata, né? Que eu não sei. Mas, olha que coisa espetacular, né? Perfil assim de... Pegando de baixo pra cima, né? As posições, né? Dos desenhos, entendeu? Cara, gostei. Isso aqui dá pra fazer no Clip Studio, né? Clip Studio Paint ali e você faz. Ele tem um esquema ali que você faz mangá. Ah, olha isso, ó. Perfeito, né? Muito dananquinho, né? Por isso que eu gosto. Era muito legal isso aqui. Depois eu vou ler direitinho. Hum, olha os desenhos. Bem bacana, né? Olha isso aqui, ó. Nossa! Bem legal, né? Então é isso aí. Aqui é o final, né? Vamos detonar. Vamos ver aqui o que que tem. É guia, ó. Da Panini também, né? É... Panini que traz, né? Esses mangá... Esses mangá... Planet Mangá, Panini Comics. Tá aqui, ó. Embaixo. Certo? É isso que trouxeram. Então é isso aí. É isso que eu vou ler também, com calma. Gostei bastante desse aqui, ó. Do Demon Slayer. É... 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 Mas eu só olhei pra ver se tinha algum desenho, alguma coisa assim do tipo. E tem, né? Parece. Mas eu vou olhar com mais calma. O Demon Slayer eu já conheço, né? Já vi. E é isso aí. Aí vocês viram o unboxing aí... Dessas raridades aqui. Tá? Então... Já vou montando minha coleção, né? Em São Paulo eu tinha muita coleção de... De livros de arte. É... Tinha bastante livros, né? De arte. E... Acabei tomando, na verdade, quando eu vim pra cá. É... Só fiquei com o Pequeno Príncipe. E... Com dois livros do Pequeno Príncipe que eu não vendo. E... Eu tenho... Acho que dois livros ali de arte também que eu não vendo que é pequeno. E tem um do Van Gogh, né? Que é coleção minha, né? Isso aí vai ficar até... Eu morrer. E... É isso aí, né? Eu... Eu gostei. Vamos... Vamos ler, né? Agora bora ler. E bora se divertir aqui na imaginação. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você curte anime, mangá... Tem mangaka também. Eu não conheço muito bem, tá? As falas, gírias, como é que é o esquema aí. Eu acho que tem uma diferença de mangá e mangaka, né? Quem souber, fala pra mim. Que aí depois eu faço um videozinho explicativo. Explicando pras pessoas, tá? Como eu não sei muito bem, eu tenho que aprender mais isso aí. Mas como eu gosto, né? Eu gosto assim, eu acabei comprando. Então é isso. Se alguém gosta de Dragon Ball... Como é que é o nome? Naruto. Já pintei Naruto também. Eu fiz umas quatro telas do Naruto e vendi tudo. Dragon Ball eu vendo legal também. Tô com uma aqui grandona. Ainda não vendeu. Mas já já vende, né? Já já sai. E é isso, né? A gente tem que fazer o que curte também. Certo? E a leitura, ela te deixa com mais conhecimento. Não importa se é mangá, anime, jibi. Não importa se é algum livro de autoajuda. Livros de arte. Não importa. Eu acho que a leitura, ela enriquece a tua mente. Certo? Hoje já vamos mandar ver. Então é isso. Fique com Deus. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe o like. Valeu, galera.